Estou começando com mais um vídeo, hoje estou na cidade de Itapitininga, vim mostrar onde vai sair o terceiro bairro da Pacaembu, Pacaembu Construtora Nova Itapitininga, vou fazer um tour por aqui para mostrar, mostrando em primeira mão para quem acompanha meu canal no Youtube, então todos os materiais da tubulação já estão por aqui, um bairro bem grande da Pacaembu Construtora, vão ser três módulos, Itapitininga, Cristóvão, Colombo, estou aqui do lado da Vila Mazei, vou fazer uma caminhada por aqui para mostrar, então mais um bairro da Pacaembu Construtora saindo na cidade de Itapitininga, já está a divisa das ruas, a demarcação dos lotes também, onde vão ser feitas as casas, no último vídeo que eu tinha feito aqui em Itapitininga, eu citei que ia sair mais um bairro da Pacaembu, então vim hoje aqui para mostrar como está ficando, já foi feita a divisão das ruas, como citei, a terra para a nagem, agora o pessoal está fazendo a tubulação, eu vou mais na frente da parte de baixo ali, daqui a pouco vou mostrar lá na parte de cima, então são três módulos, um bairro bem grande, passei agora há pouco ali na Vila Mazei, vou subir em outro loteamento também, vou filmar daqui a pouco o Parque Itapê, já saiu construção de várias casas lá, como o meu canal é mais na parte de mostrar casas, loteamentos, e alguns vídeos também do dia a dia, então mais uma vez estou na cidade de Itapitininga, fazer uma geral daqui da parte de baixo, então vai encontrar com outro bairro ali do outro lado, vai encontrar com o segundo bairro da Pacaembu Construtora, vou descer mais para frente um pouco, Itapitininga, assim como Tatuí, é uma cidade que está crescendo bastante, Boituva, são cidades do interior que estão se desenvolvendo, Então antes de começar a obra das casas, é uma estrutura bem grande, para fazer toda a parte de terra, planagem, tubulação, demora alguns meses até o início das casas, Aqui fica a divisão das ruas, Então na cidade de Tatuí, eu filmei desde o início da terra planagem, até agora na fase de entrega das casas, Seguindo em frente, lá vai para o centro de Itapitininga, Aqui é a parte das ruas, Então já foi feita também a divisão dos lotes, Olha só com as destacas, Vou lá na parte de cima agora, Mostrar um pouco da parte mais alta, Facaembu construtora, que faz casa em algumas cidades do estado de São Paulo, Muitas tubulações na parte mais baixa, Subir mais lá para cima agora, Dá para ver que toda a área em volta é mata, plantação de cana, ou então plantação de eucalipto, Vou então agora na parte mais alta, Mostrar lá de cima um pouco como aqui está, Eu comecei o vídeo lá daquela árvore lá embaixo, Vou caminhar um pouco, Vou caminhar um pouco por aqui, Pela parte mais alta agora, Para a gente gravar vídeo, A gente tem que gostar de gravar, Não só chegar a gravar um vídeo e postar, Onde estou agora, Vai ser a avenida principal, Eu vou fazer um giro aqui com o celular, Olha só que legal o tamanho, Que vai ser essa avenida, Ela vai até lá embaixo, Uma avenida muito grande, Que vai ser aqui, Vai sair lá do outro bairro, Dá para caimbu lá em cima, E vai até na parte mais embaixo, Vou descer um pouco por aqui, E vai sair lá do outro bairro, 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 A cidade de Itapitininga lá na frente Do outro lado lá tem uma fábrica Chegando aqui agora onde estão os maquinários Essa aqui também é uma rua bem grande Vai até no final lá embaixo Estou subindo agora na parte mais alta Mostrar aqui de cima Tem uma vista geral do futuro bairro da Pacaembu Aqui na parte de cima todo o material Passar por aqui agora Estou chegando ao final de mais um vídeo já Toda a parte de tubulação, encanamento O material está todo por aqui já Então esse é o terceiro bairro da Pacaembu Construtora Itapitininga Vida Nova Itapitininga Localizado do lado do Vila Mazei Cristóvão Colombo Itapitininga Cristóvão Colombo Agora estou bem próximo do outro bairro aqui da Pacaembu Fica bem aqui na frente Todas as marcações feitas por aqui já Do outro lado aqui também Olha só que bacana Então vai encontrar com outro bairro aqui da Pacaembu Construtora Vai encontrar com o segundo bairro Vou descer agora ali embaixo Então essas cidades estão crescendo bastante Tatuí, Itapitininga Boituva São cidades que estão crescendo bastante Eu vi um comentário ontem no meu canal Será que a cidade tem estrutura A prefeitura para receber esse tanto de gente que está chegando Esse tanto de moradores novos Será que a prefeitura está preparada Na parte de educação, emprego Parte da saúde O pessoal cobra muito na parte da saúde Será que a cidade está preparada Para essa quantidade de pessoas que vem chegando Para essa quantidade de moradores novos Está aí a pergunta então Que o pessoal costuma fazer Mostrar um pouco aqui das informações Então são três módulos Itapitininga, Cristóvão, Colombo Total de 1.377 unidades Módulo 2, 281 unidades Previsão para entrega final de ano de 2024 Módulo 1 Módulo 1, 342 unidades Módulo 1, 342 unidades E o módulo 3, 165 unidades Itapitininga, Cristóvão, Colombo Então a data prevista aí é final de 2024 1.377 casas Então está aí as informações Vou encerrar esse vídeo por aqui Você ainda que não é inscrito Se inscreva, deixe seu like e seus comentários E até o próximo Fui